Asperge hoje em meu coração Com sangue teu, ó Redentor Liberta-me da vilpentação Com sangue teu, Senhor Sob o sangue teu, Senhor Guarda-me da corrupção Sob o sangue expirando Eu tenho proteção De todas as dúvidas do temor Do sangue teu, vem me lavar Dos males do grande tentador Ó que irás me livrar Sob o sangue teu, Senhor Guarda-me da corrupção Sob o sangue expirador Eu tenho proteção Refúgio acha, ó pecador O sangue teu, ó meu Jesus Asperge-me sempre, ó Senhor No sangue lá da cruz Sob o sangue teu, Senhor Guarda-me da corrupção Sob o sangue expirador Eu tenho proteção Eu tenho proteção Sob o sangue do sangue do sangue Sob o sangue teu, Senhor Guarda-me da corrupção Sob o sangue expirador Sob o sangue expirador Eu tenho proteção Sob o sangue expirador Concede-me a perfeita paz Guarda-me da corrupção Sob o sangue expirador Guarda-me da corrupção Sob o sangue expirador Sob o sangue expirador Sob o sangue expirador Sob o sangue expirador Sob o sangue expirador